Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim aqui com essa cara de zumbi, de morto de acabado Pra gravar um vídeo pra vocês, não é mesmo? Porque a preguiça de maquiar tá maior que tudo hoje Gente, tá maior que tudo só hoje não, tá maior que tudo todos os dias Mas tô aqui plena, gente, pra mostrar pra vocês o que? A minha nova ringlice, porque como eu não tenho condições, né? De compor uma ringlice de R$38 e tal Eu comprei aqui umas pecinhas e resolvi fazer em casa Eu não, né? O meu mozão vai fazer pra mim, porque eu não faço exatamente nada Só filmar mesmo pra vocês E agora eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu vou usar, tá bom? Então, antes de começar esse vídeo, deixe seu like, é muito importante Escreve no canal se você não é inscrito ainda Talvez fazer parte da sua família que tá crescendo cada dia mais E me segue no Instagram que eu tenho tempo real, fazendo várias pessoas Eu falo, quer saber da minha vida? Vai no meu Instagram, roda a vinheta e bora lá pro vídeo Não sinto saudade do meu ex Melhor estar achando que me enganou Só que eu ia voltar mais uma vez Princesinha que se revoltou Agora o meu mozão vai falar o que ele comprou pra gente fazer a nossa ring light Não é mesmo, meu mozão? E daqui vem, tá agora daqui em casa uma década já É, esse a gente comprou, mas já faz muito tempo que a gente comprou isso aqui, tá meu povo? Gente, nessa brincadeirinha a gente achou também, tá? Cada um negocinho desse é quatro reais E cada lâmpada, então, foi sete, né mozão? Sete Sete, então a gente vai fazer assim primeiro, ó Só com quatro pra ver como é que vai ficar Aí vai ser, são quatro lâmpadas Quatro lâmpadas A minha sujinha Eu vou precisar de cinco parafusinhos desses Quatro órgãos Marca de terra Bom que se eu precisar, né? Já tem em casa, né Rosane? E o pincel Agora vai pra cá o pincel, vamos perguntar pra cá o pincel, mozão Pincel Que vai ser pintado com tinta... Branca Sintética esmalte Branca Você vai pintar aquilo lá Isso Uma barra de meia colegada De meia Então na real essa barra que eu uso pra ela que é barato, gente Que ela é quase cinco reais, que é uma barra de tamanho Mas eu vou dar um palmo só de coelho aqui, ó Já tem essa madeirinha aqui Pra serrar no meio Entendeu? E vamos lá pro nosso... Ring light É ring light? Ring light Ring light Agora o meu mozão vai começar pintando Gente, ele tá com cara de bege do que branco Tá mesmo, eu ia falar isso agora O que vocês acham, gente? Olha, ele deu uma pintada aqui agora Agora ele vai parar pra secar um pouquinho Daqui a pouco bota a segunda mão, né mozão? Isso Ai meu Deus, parando, né? Assim eu não vou dar o seu pagamento, filho Como é que é? Qual o seu pagamento? Nada Agora a gente tá colocando A madeirinha que ele encontrou Eu não sei até agora pra que que é, gente Mas eu fico muito curioso pra ver como é que vai ficar isso Olha o curioso Olha o curioso É verdade Dá um sorriso Dá um sorriso Dá um sorriso, pai Dá um sorriso Dá um sorriso pra cama, pai Porra Fazer maramosão Vou dividir isso aqui 12,5 dividido por metade de 12,5 Jura? Você vai fazer matemática agora Sabe não, vida? Estou podendo não, querido Estou podendo não, querido Mas é pra que isso aí? É que vai ser o suporte do coiso Interessante Ai meu deus Uma arma deliciosa Olha o meu puff Não sei Estou muito curiosa, gente Pra saber Que eu não estou ainda entendendo Que que esse menino tá tentando fazer Mas enfim Olha o tamanho desse negócio Não parece tamanho não, gente Ah É uma bola de selfie, ó Eu não sei, gente Se esse menino é doido Vai entender O que que o senhor está fazendo agora? Tira sem a alveia com a coisinha quebrada Tira sem a alveia com a coisinha quebrada Vai guardar certíssimo Vai Ele botou na minha mosca E ai, muzão? A inglilácia fica presa aqui agora Vai estar bem alto, né? Daqui a pouco o sal é alto Pode cair em pé Tô baixando as pernas Ah tá, é verdade É verdade Nossa, meu muzão tá ficando bom, hein? Negócio próprio, tá? Gente Não É Secou a tinta A gente tá tentando fazer assim mesmo Amanhã a gente pinta esse negócio direito Pelo menos a gente vai fazer E amanhã a gente vê como é que É É Porque eu achei que primeiro eu faz a base toda Depois eu vou só meia pintando só Vida, se eu fazer essa parte aqui Vou botar aqui A almeia pra torta Vou botar aqui 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 Você acha? Ah Pode ser Pode? Pode tirar um Beleza Meu muzão está na sofrência, meu povo Gente, primeiro eu vou mostrar essa bagunça aqui Que está a minha cozinha Aí depois eu vou mostrar o tripé Meus amores, olha como é que está ficando Não está, ó Não repare a pintura, tá? A pintura bateu, bateu A pintura, ó Parece que você botou o celular aqui, ó Que manchou tudo de tinta já Mas enfim Ele fez uma gambiarrinha aqui linda, maravilhosa Que está o tripé aqui Que ele consertou Porque as crianças quebrou Ele consertou com um parafuso, gente Olha isso Não vai dar Não vai dar um gene, meu povo Meu Deus Ficou muito top O pior, gente, que eu estou em pé Dá para me gravar em pé De lado, sentado De todas as maneiras possíveis Olha isso Olha Só para eu te mostrar Vou botar aqui Estou em pé, meu povo Estou em pé Estou em pé Aqui, ó Aqui é o tripé Seria o negócio do tripé Ou você está em pé, ó Olha isso Olha isso Olha isso Vai até em pé, gente, ó Adora aí, gente Estou adorando isso Agora eu vou esperar ele terminar aqui de arrumar esse pé Botar as lâmpadas aí tudo certinho E vou ligar para ver mais ou menos como é que fica, tá? A parte chata, né, meu bem É Não te falo de chegando de tritagem, não Agora ele está fazendo a parte da tomadinha, né? Aqui é um bagulho chato fazer Você bota de um lado, sai do outro, tá vendo? Ah Dá uma surpresa Tá quase acabando, né, meu bem? Já acabou, amor Acabou? Só vai botar a fábora, né? Agora nem a parte chata, né? Eu estou com medo O medo de chegar Você nem ouça a emoção Esse pé, gente, as crianças tinham quebrado em mil pedacinhos Aí eu falei para ele, tem que comprar outro tripé, tem que comprar outro tripé Ele falou, vou arranjar aí Vou ajeitar para você Não é aquele jeito mesmo, gente É marido, meu filho Não quero outro jamais Não, não, só para o tripé, gente Pode pegar esse tripé, gente Só para ele relaxa Que a época é mais firme Tira daqui fora Prende ela direto No meio aqui E couro que peguei para vocês Vou gravar só Hummm Tá? E, ó Vou ficar pesado, né? É porque é muito grande, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas é muito gigantesco Mas tá bom, né? Olha o balanço do ovo E como é que faz, vida? Ovo É Não, a gente vai pegar o menor Pelo menos desse É, do tamanho desse buraco A gente vai pegar o tamanho desse buraco Porque Assim tá Tá demais Já A gente já atrapassou os limites Eu vou ligar agora, gente Gente, se não explodir deu certo Vai, amor, vai Nossa! Nós arrasou! Vai de lá, vai de lá Peraí, peraí, gente Sim, sem ligar Vamos fazer um teste agora, né, mozão É Peraí, sem a luz Ai, pode cair Sem a luz Vai Fala com a galera aí Agora com a luz, meu povo Agora com a luz Vamos lá, galera aí No canal da Maik Beleza? É nóis, que heróis Olha isso Com a luz do pote O marido arrasa mesmo Mas não, acho que só com essas lâmpadas já tá bom, né? Na moral Porque eu acho que se fizer com mais Acho que vai dar um tchum Demais aí Eu acho que tá bem legal Aí aqui, ó Posso gravar ou com o celular Né? Ou com a câmera mesmo Vou botar a câmera aqui pra vocês verem Agora eu venho aqui pra gente encerrar esse vídeo Vocês gostaram, gente? Eu estou super apaixonada Porque eu achei que agora Eu posso gravar de noite De dia De tarde De qualquer lugar Porque agora eu tenho Uma ring light Pra poder gravar É igual que eu vou gravar não É só uma limazinha pra colocar Não tem nem como Não tem nem como levar isso Se fosse o menor até dava Mas assim, desse tamanho aqui não dá Desse tamanho aqui é só em casa mesmo Mas agora quando eu tiver o menorzinho Talvez dava pra carregar ainda em algum lugar Dá pra ficar menorzinho melhor Talvez Tchau 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 Tchau